Fala pessoal, nesse vídeo quero estar falando aqui com vocês sobre o postador automático do Facebook Quero estar deixando aqui com vocês, estou aqui navegando no site oficial como vocês podem estar vendo Quero estar trazendo um aviso muito importante aqui para vocês não serem enganados em relação a esse postador automático Estou com bastante informações aqui para estar relatando aqui para vocês conforme o meu uso Então quero estar passando essas informações que é dúvida de muitas pessoas, por isso que estou gravando esse vídeo Você seleciona quais grupos você quer estar publicando sua postagem Você pode fazer quantas postagens você quiser, você vai estar postando de forma automática nos grupos Então você pode estar aumentando suas vendas dos seus produtos, dos seus serviços E com essa extensão, com essa ferramenta você pode estar compartilhando links, texto, imagens Você vai estar economizando tempo, foi por isso que eu procurei essa extensão Foi por isso que eu estava procurando uma ferramenta como essa Para eu economizar tempo, conseguir fazer mais postagem em diversos grupos de uma forma mais rápida Então um ponto aqui também que muitas pessoas perguntam Você tem um suporte 24 horas, você não tem mensalidade Você não precisa passar seu login em sua senha, nada disso Você pode estar vendendo aí, postando suas agências de viagem, vendas de perfume, roupas Você que trabalha como afiliado, você pode estar utilizando essa ferramenta Você que vende casa, então essa extensão é feita para você Como você pode estar vendo, tem diversos depoimentos Falando super bem dessa ferramenta, dessa extensão É uma extensão super top, realmente, eu não me arrependi Vocês vão ficar de cara, vou falar aqui o valor para vocês Eu achei super baixo por tudo que ela faz Aqui vocês vão estar podendo acompanhar vídeos também da ferramenta Então é uma ferramenta muito boa, realmente Você vai estar recebendo ela via e-mail Então após o seu pagamento ser concluído, processado Você vai estar recebendo o acesso dela via e-mail Onde você vai estar podendo estar navegando e aproveitando essa ferramenta Então é uma ferramenta, ela só dá para usar pelo computador Não é possível usar pelo celular nem pelo tablet Para ela se tratar de uma extensão Então você só consegue mexer nela pelo computador Eu queria estar falando aqui para vocês também Que ela tem garantia, vocês não vão estar correndo risco nenhum Como eu já falei, tem suporte Lógico que se vocês comprar ela pelo site oficial Porque se trata de muitos golpes por aí Tem pessoas falsificando essa ferramenta Tomem muito cuidado para vocês não estarem caindo em golpes Estarem sendo enganados quando se trata da ferramenta De postagem automática Já que é uma ferramenta que vem sendo bastante procurada Realmente é uma ferramenta muito boa Realmente em relação a valor Ela está saindo, ela está com uma promoção Não sei até quando, mas uma promoção de R$67 Foi o que eu paguei Então vou estar deixando aqui para vocês No primeiro comentário desse vídeo O site por onde eu fiz a compra da minha ferramenta Que eu recebi ela tudo certinho Sem problema nenhum Com direito de suporte e tudo mais Então era mais isso que eu queria estar falando aqui com vocês Sobre a ferramenta postador automático E aí E aí